O Calitano Veloso já falava há muitos anos, quem lê tanta notícia? E eu acho que se ele tivesse que repetir essa sentença hoje com a internet, com o Twitter e tal, eu não sei qual a palavra, qual a expressão, como ele construiria essa frase. Mas o fato é que nós temos um acúmulo de informações muito grande, e obviamente que a gente não dá conta de aprofundar essa informação. Então é necessário que haja um momento de reflexão, um momento de contextualização, um momento de hierarquização da informação para completar um conjunto coerente, lógico, compreensível para você poder passar informação para as pessoas. Então esse é um problema, essa velocidade está causando uma certa distorção no conceito de informação. Mas é uma coisa que está no começo, a gente não sabe bem como tratar disso, não sabe exatamente quais vão ser as consequências, mas é um problema que você já percebe que acontece. Deveria ser mais filtrado, eu sei que muitas vezes, principalmente a TV, que é muito rápido, mas deveria ser mais filtrado quando passa alguma coisa. Você nunca pode acreditar de um lado só da aversão. A aversão tem todos os lados. Então tem de quem sofreu a violência, tem a aversão de quem faz a violência, tem a aversão de quem cuida para que a violência não ocorra. E aquele negócio, quem conta um ponto aumenta um ponto. Então, quer dizer, nós já vivemos com isso dentro do sistema prisional. A hora que pega uma TV que tem uma credibilidade grande, como as TVs que nós temos hoje, o negócio, não, mas agora acertei, porque agora eu vi lá na TV tal. Ó, estava lá no jornal tal coisa. E muitas vezes a fonte é duvidosa. Ah, está errado? Não tem problema, porque os meios de comunicação são tão ágeis hoje que daqui a poucos minutos você pode consertar essa informação errada. E aí você cria uma lógica de não ter tanta preocupação com a qualidade, mas sim com a quantidade da informação. Isso não é bom. Isso não é bom para o jornalismo, isso não é bom para a opinião pública. Ao invés de quantidade de notícia, a gente poderia pensar em qualidade de notícia. Eu acho que nós temos hoje a obrigação, e a escola tem essa obrigação de ensinar nesse sentido, né? Ensinar o indivíduo a filtrar a notícia, a selecionar o que é que ele quer ler e, sobretudo, a pensar sobre o que ele leu. Sempre achar que a mídia é o meio, não é o real. É o meio. Se é o meio, então não é o real. O real é você que vai construir na sua busca. Em quem confiar? Nós precisamos confiar em nós mesmos. Agora, para confiarmos em nós mesmos, nós precisamos ter o que a gente chama de autoconfiança. Só que isso só pode ser feito através da educação, né? Através da escola, por exemplo. Através de alguém que te ensine como o meio de comunicação funciona, como deveria funcionar, né? E quais são os efeitos que ele pode causar nas pessoas. No caso da população em geral, é claro, ela vai ter que procurar um meio de se certificar se aquele boato que chegou ali na sua casa, na sua região ali, se ele é verdadeiro ou não. Antes de entrar em parafuso, né? A mesma grande mídia que pode tentar te manipular, que pode tentar, às vezes, pegar aspectos do mundo real, como tema, o nosso tema aqui é a violência, a mesma mídia que pode pegar essa violência para usar disso como mercadoria, mas a mesma mídia que me permite ter acesso a um monte de outras informações que rebatam isso. Nós, jornalistas e setores da sociedade, estão fazendo hoje com essa discussão necessidade ou não de diploma, necessidade ou não de lei de imprensa, criação de órgão regulador, profissionalização do jornalismo, jornalismo é uma profissão ou não, se você precisa ter formação específica, enfim, todo esse contexto tem que ser entendido, não individualmente, mas dentro dessa lógica de você oferecer uma informação de qualidade. É nesse conjunto que a gente tem que entender o funcionamento da imprensa, o funcionamento da mídia. Se não tiver isso, a informação não vai ter qualidade e os riscos de uma informação de má qualidade são riscos sociais. Eu diria que essa mídia, ela responsabiliza-se, sim, mas em primeiro lugar, ela reproduz valores, ela reproduz o que se é na sociedade em que se vive. Mas eu sou apenas um peixe-a-flor. Eu vou lá apagar um incêndio com pouca água, não tenho a tromba de um elefante, nem um carro-pipa de bombeiro para apagar aquele fogo. Mas eu dou a minha parte, pode ser insignificante, mas é o que eu faço com maior boa vontade, para a gente ter uma sociedade, porque eu tenho filhos, netos, e eu gostaria que eles vivessem em um país realmente bem organizado e civilizado acima de tudo. Está bom? Beleza. Está ótimo. Mais uma coisa não, só isso. Falei muita bobagem, não? Não. Falei muita bobagem, não? 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto